Querida amiga dematologista Mariana Volu, ajudando você que de repente transpira demais. A Solange mostrou uma foto de uma mão que parecia que estava até engordurada, de tanto suor. Já já a gente comenta com você então sobre essa foto, mas bora ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Olha que bonitinha essas imagens, os porquinhos de uma fazenda na China têm uma vida de luxo. Com mergulhos, brincadeiras e corridas ao ar livre, eles vão levando a vida sem saber do futuro. Tudo isso por quê, gente? Porque na hora do abate, para a carne ficar mais gostosa, isso mesmo. Por isso que a carne produzida nessa fazenda aí de Fengu, ela é considerada orgânica e é três vezes mais cara do que a carne de porco normal, Solange. Ou seja, dá diversão para os bichinhos para depois matar. Que orgânico, os bichinhos estão lá felizes. Ah, está louco. Dá pena, né? Dá uma pena. Dá pena, mas na hora de comer está tudo comendo porco, né? Ah, bom, quer ver, ele vai... É bom, mas eu fico dando... ele se diverte. Bonitinho. Temos uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dizer seu nome ou prefere não se identificar? João Gilberto do Paulo. Oi, João, obrigada pela sua participação. Participação. Diga lá. Edição, Sebastião? Eu quero falar muito do programa aí. Obrigada. Eu vou falar em longe, é o programa de vocês aí. Ah, obrigada, obrigada, meu querido. Por você, por Luguinha. É, amigo, obrigada. Agora vocês aí são mil. Obrigada. Vocês aí que fazem o Falando Nisso há quase 11 anos. E isso daí é um presente de Deus. Eu comporre todo dia. Obrigada, Sebastião. Bom trabalho. Obrigada. Feliz Natal para você ir. Amém. Para você também, um lindo e grande Natal, viu? Total. Luque, eu estou com uma pergunta aqui. Deixa eu pegar o nome da nossa querida. É a Giovana Porfírio. Você consegue colocar aí, Gabi? A Giovana Porfírio, ela diz o seguinte. É, minha mãe está há dois meses sem poder... Não, não, não é essa pergunta aqui. Ela diz que a mãe é obesa. Eu vou achar a pergunta dela aqui. É obesa e ela quer saber se a obesidade pode ter alguma coisa a ver com isso. Minha mãe tem obesidade e também está na menopausa. Ela soa muito na parte do rosto e quer saber se é por conta da menopausa ou obesidade. Você consegue pôr na tela, Gabi, por favor? Junto a pergunta da Juliana também, então, que está com esse problema. Está na menopausa, diz que está soando bastante. Quer saber se pode usar a... A toxina. A toxina botulínica. A toxina botulínica. Ah, eu falo botox, gente, que é a marca, mas o certo é falar toxina botulínica. Olha, assim, no caso da senhora que está com obesidade e na menopausa, os dois fatores implicam no aumento do suor, tá? Infelizmente, na menopausa vai ter que, de repente, tomar um hormônio, conversar com o ginecologista se ele aconselha a entrar com essa reposição hormonal ou não, para poder dar uma controlada nisso. Agora, a obesidade por si só, mesmo que ela não estivesse na menopausa, ela poderia dar essa hiperhidrose, sim. E quem estiver na menopausa pode aplicar, sim, a toxina para controlar. É segura a toxina? É segura, é bem tranquila, o procedimento é tranquilo, o resultado é satisfatório, só que, assim, não pode correlacionar que vai perder aquele calorão. O calorão a gente não vai tratar, a gente só vai tratar o suor mesmo daquele local onde a gente aplicou a toxina. Onde não aplicou, vai suar. Porque diz que transpira mesmo, viu, Luquinha? Imagina, Sua. Transpira demais, hein? Aliás, estava até com uma fotinho, tenta achar para a gente mostrar, porque a gente percebe aí das mãos que realmente deve ser muito incômodo, né? Fazer a pergunta de um amigo nosso aqui, o nosso querido amigo Victor, aqui de São José dos Campos, ele disse que já tem um certo problema, assim, ele transpira muito no corpo inteiro. Diz que não só as mãos, mas também na barriga, diz que marca muito a blusa dele aqui. Ele quer saber se na barriga pode ser feito também, porque diz que nessa parte aqui, toda camisa que ele usa, celular de marca, aqui no meio. Fica sempre molhado, né? Fica sempre molhado. Pode fazer, não tem restrição de local do corpo para fazer essa aplicação, porque é uma aplicação superficial, ela não vai paralisar a musculatura em si da função ali da região, tá? Vai ser para a glândula mesmo. Agora, assim, no caso dele, que é o corpo todo, é sempre legal dar uma investigada em alguma outra doença que pode estar levando a isso. Pois é, porque olha só, a rosa está na linha, mas olha só essa foto, gente, que a gente mostrou, a mão da pessoa, como é que fica, ela tem vergonha de cumprimentar as pessoas. Diz que é o dia inteiro assim, dia inteiro assim. Que dia ação. Pois é. Rosa, você está na linha? Alô, boa tarde. Oi, linda, tudo bem com você? Oi, boa, tudo bom, filha? Graças ao bom Deus. E você, filha? Eu, filha, um beijo. Beijo, amor. Por favor, pergunta para a doutora, eu tenho uma coisa assim de falar muito na cabeça. Na cabeça você transpira? Não é só você não, olha só a pergunta da Thaís Lara também, ela diz que transpira demais no corpo cabeludo. É, tem uma cachoeira na cabeça. Uma cachoeira. Você, a Thaís, existe alguma coisa que pode ajudar? É, é um dos locais que tem também a hiperhidrose, tem shampoo, a gente pode fazer algum shampoozinho aí que vai ajudar, tá? Se não responder ao shampoo, aí é a toxina. Mas aí como vocês sabem o ponto? Porque não vai dar para fazer aqueles pontinhos, vai ter que raspar a cabeça ou não? Não, dá para a gente ver, sim, dá para fazer. A gente divide mais ou menos em centímetros ali e faz a aplicação. Agora, outra coisa que ajuda mesmo, a pessoa também tem que perceber se ela transpira só quando ela está ansiosa, nervosa ou estressada. Porque se ela dormir e não estiver transpirando, geralmente é o estresse do dia a dia. Então, de repente, um antidepressivo, um ansiolítico ajuda nessa transpiração. Então, além de examinar o paciente, de investigar outras causas sem ser só uma causa primária da hiperhidrose, a gente tem que começar ali de uma coisa mais simples, um shampoo, um medicamento e aí vai aumentando as possibilidades de tratamento. Ok. Thaís, então a Thaís Lara que fez a perguntinha que a gente está vendo aí, ela pergunta se existe algum shampoo que possa ser manipulado para ajudar. Pode sim, viu Thaís? Ela fala que molhou até a franja, molha até a franja dela, Luquinha. Imagina, Solange. Falar um pouquinho do rosto, então, tá? Essa querida aqui, até agora não chegou o nome dela. Um beijo para a Priscila de Ubatuba, não chegou. Mas ela diz que soa muito, tanto na testa, quanto aqui, assim, ó, na parte da... Eu entendi que é aqui na parte da bochecha. Ela quer saber se até o Botox pode ser aplicado aqui na bochecha ou não. Pode, porque a gente vai fazer intradérmico, tem que ter mais critério. Mas aí, é, porque senão... Tem que ter mais critério. Eu acho que a preocupação dela é o movimento. Isso, tem que ter mais critério. É que a gente não vai fazer uma aplicação profunda, igual quando faz para a ruga. A ruga a gente faz no músculo, mas profundo. Da glândula a gente vai fazer uma pápulazinha, ela é bem superficial. Mas tem que ter mais critério, sim, para usar. Tá. Quando é em rosto. E lembrando o seguinte, toxina botulínica, quem aplica é especialista. Verdade. Tá? Para isso é o médico dermatologista, não é verdade? E para cirurgia, cirurgião torácico. É, cirurgião torácico. É, exatamente. Mariana, minha linda, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada. Obrigada mais uma vez. 2017 está aí, se Deus quiser, tem muito programa pela frente. Amém. Que seja um ótimo final de ano para todos, né? Exatamente. Um ótimo Natal e que 2017 prometa e melhora no país, de uma maneira geral, para todo mundo, né? Não vai. Para a gente não suar de raiva com esses correntes. Porque aí não vai ter nenhuma toxina que vai segurar, né? Não vai, né? Obrigada, Mariana. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Viu? Olha o Zóio Verde. Bora nós. Beijo, Priscila, Batuba, de Sede, Caçapava, que eu já mandei também. Obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta ao vivo. E parece que pelo Face também, né? Pois é, você vai poder acompanhar eu falando nisso ao vivo pelo Facebook, pelo seu celular. Amanhã a gente vai falar sobre os astros e a previsão do seu signo para o ano de 2017. O mais famoso astrólogo do país, o João Bidu, ao vivo aqui com a gente. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Bora viver e bora ser feliz. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Falando nisso, oferecimento Vale Sul Shopping. Natal inspira sonhos. Leite Cooper, uma das maravilhas da nossa região.